Nada, nada, sem Jesus o que eu sou Nada, 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 o que eu sou sem Jesus Nada, nada, sem Jesus o que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Todo mundo com a mão O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Nada, nada, nada